Diva Depressão, Nathalie Neri, a Drag Box E agora começando mais um vídeo E eu estou com a minha mãe Ela tá aproveitando os últimos dias dela Isso gente, eu estou muito saudada Ai que drama Tem que aproveitar uns minutinhos Uns minutinhos, aí agora a gente chegou aqui No centro pra fazer as comprinhas E eu vou mostrar as comidas Eu estou me permitindo Eu peguei esse aqui, ó Nossa, tá muito bom E a coxinha E isso porque a minha vesícula tá permitindo, né Não tô sentindo dor e esse bolo aqui Tá Esse bolinho aqui, maravilhoso Tem muita coisa gostosa A gente acabou de chegar, já vai comer Pra depois aproveitar tudo Isso é frio ou isso é calor? Olha o vento, o vento não O calor dos trequinhos pra aquecer a comida Daqui a pouco vai chegar o almoço E a gente vem comer de novo No almoço Eu pago com teu cartão, né? Meu Deus Já fiz demais, né? Boa gente Aí já pagou um curso de 4 mil reais Passou um ano pagando 400 reais Teve gente no comentário falando, né? Ah, nossa Um preguiçoso desse A mãe teve que pagar o curso Não sei se você sabe Mas eu passei dois anos morando em São Paulo E eu deixei o meu concurso aqui Então ficou trancado o meu concurso Eu fiquei sem receber meu salário Então eu tava em São Paulo Sendo sustentado, né? Então assim, minha mãe Precisou pagar o meu curso Comidinha maravilhosa Tu tem... Ah, tem uma faca Aí a gente pegou aqui A gente vai partir Partir e partir Porque aí a vesícula de ninguém sofre É isso aí, gente Ele nunca foi preguiçoso Eu paguei Porque sabia pra quem a gente tava pagando Que ele tava sem dinheiro Que a vida dele é aqui, né? O curso dele é aqui, né? Ele foi pra São Paulo Ficou com a mão na frente ou pra trás Aí chamaram ele preguiçoso Me gostaram Mas nada disso ele é Menino me defendeu do nada Eu tava falando da comida E ela veio e me defendeu Falou pouco, mas falou bonito Mas vamos embora comer A gente encontrou uma pessoa Muito inútil Que não acrescenta nada Maravilhoso Ai, que falsidade É, falsidade não Vinícius Sempre achei Olha Olá Quanto tempo Ai, alço, alço, alço Vinícius é gente boa Falça é teu cabelo Que tu não assume a brancura do teu cabelo Poxa Se é pra me humilhar Eu vou até cortar E eu não gravei nada Eu comecei a falar sozinho Eu comecei a gravar pensando que o Vinícius tava atrás de mim Aí dez anos depois ele chega Agora eu vou fazer de novo E eu não gravei nada Nossa, que bacharia Fiquei empurrando as pessoas Sem educação Sai de trás de mim, coisa ruim Sai da minha frente também Aí a lei gritando Espera por mim, espera por mim É um povo barraqueiro Chamando a atenção da rua Deus me livre Não trago mais Você tá fazendo barraco O povo aqui na frente Todo olhando Aqui tá meu prato singelo Temos peixe Temos, não sei, carne de alguma coisa Pirão de peixe Vinícius tá ali já na fila E Paloma tá na fila também Só que Vinícius não come carne Ele pede geralmente pro pessoal assar ovo Não, cozinhar ovos pra ele Pra substituir a carne Filho, você vai jogar um fósforo agora em cima É sim, pra ficar bem limpo Muito bem Mais pra cá Isso Isso Pode sentar, viu Que Vinícius já limpou Ele pede até a chave Ele disse que vai fechar o lugar Só pra gente consumir Tu viu Como ele é importante E eu acabei não gravando nada pra vocês Porque aí eu comecei a comprar as coisinhas lá Que tava precisando Pra gravar o podcast Pra montar o podcast Acabei esquecendo de gravar Aí eu vou gravar isso aqui pra postar hoje Vai ser mais fácil Pra vocês acompanharem esse pedacinho Puxa essa cadeira aqui E como é que tá me sabe Abre Derrubou meu celular Não é educado E hoje foi o vídeo mais sem futuro desse canal Porque a gente foi pra gravar O vídeo comprando as coisinhas pra montar o podcast Pra comprar as coisinhas pra mostrar pra vocês E acabou que a gente não gravou nada Que minha mãe tá aqui revoltada Fala aí, Paloma Fala o quê? Fala o quê? Então eu vou mostrar pra vocês as compras Então, eu já pedi lá pro rapaz da loja montar Porque se eu fosse montar Eu ia dar merda Eu comprei isso aqui Que é bem pesado Pra eu colocar microfone Comprei dois Eu tô investindo no podcast Vamos todo mundo assistir o meu podcast aí Não vai deixar eu aí sem fazer sucesso não Vamos lá Sei que vai ter um milhão de pessoas ao vivo Mas vai arrastar mais gente do que o galo da madrugada Aí deixa eu ver o que mais tem aqui Deixa eu ver o que é isso E agora aqui os microfones Aqui os microfones Quase um S9 da Samsung Foi mil reais, viu? Não, foi mil reais não Brincadeira Aí esse aqui Não foi caro, não foi barato E os fios aqui Não sei instalar Não sei Não trabalho com essa parte técnica Aí vou chamar uma pessoa Que entende de toda a montagem Eu deveria estudar mais um pouquinho E fazer a montagem Mas aí eu não quero eu fazer Nem tudo é sobre eu fazer Tem profissional pra isso Bota profissional pra fazer E aqui eu comprei uma cola quente Que a outra já tá quebrada Aqui tem um álcool Álcool 70 Pra poder lavar as patas E aqui tem uma cola quente E os tecidos que é pra botar na parede do podcast Comprei vermelho e comprei azul Como eu pretendo fazer três quadros diferentes no canal Na realidade três não Tô pensando em fazer quatro quadros diferentes e um dia de vlog Então eu fazendo quatro quadros e um dia de vlog Eu faço quatro cenários diferentes pro podcast Ou três Porque eu tô pensando em fazer assim Tipo um dia vai ser falando sobre tal coisa Um dia vai ser específico não sei o que E outro não sei o que Pra não ficar muito de aleatório Sei lá o que eu tô falando Eu só tô cansado Chegando feriado Eu só quero descansar Eu tô aqui falando pra vocês O que eu vou fazer Que nem eu sei o que eu vou fazer Paloma você tá feliz? Tô feliz Eu chamei Paloma pra passear Né? Chamando ela pra ir pra Porto de Galinhas Pra algum lugar Tá animada? Tô sim Tá animada não tá? Tô me sentindo adorável Não tá? Diga que tá Estou Hum, não tá? Na força da ameaça Tô agora iluminada a luz de vela Aí vou dar algumas informações pra vocês Claro, pra... Tanto eu quanto a minha mãe A gente ficou com um desconforto assim Após o almoço A gente chegou em casa e ficou... Eu fiquei meio enjoado Ela também ficou empantufada De tanta comida Ela nem comeu na realidade Ela estragou a comida Achei um absurdo Ir pra um lugar comer E não comer Mas... Ela não gostou da comida Eu também não tava gostando muito não Enfim, fora da comida Não sei se vocês entenderam Qual era a minha ideia Foi um podcast Como um outro... Eu ia bocejar agora Não vou bocejar Então a minha ideia é o seguinte Pra eu não ter trabalho com edição de vídeo Pra eu não parar pra editar E eu pensei em utilizar os 5 dias da semana Da seguinte forma Primeiro dia de podcast Seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta Se o primeiro dia seria um podcast Não sei Sobre a vida pessoal Sei lá Falando a vida pessoal Tanto minha quanto a de vocês E conseguir trazer uma pessoa Duas, três, quatro pessoas Pra participar da live No segundo dia eu pensei Um reagindo Se fosse um dia só de reações Seja do Instagram dos inscritos Do Instagram dos seguidores Do YouTube Ou de uma coisa que eu tô pensando ainda Tô fazendo planejamento Mas vocês já podem me ajudar Aí nas ideias O terceiro dia Eu poderia ser Falando sobre Sobre televisão Eu digo televisão Tico Big Brother Não sei o que Comentando sobre coisas assim Mas não que eu vá assistir Estudar Fazer todo aquele caô Pra poder falar sobre Até porque Eu posso falar de outras coisas Eu posso fazer reagindo A Corrida das Blogueiras Porque não Soube que vai ter Corrida das Blogueiras 5 Eu não vou perder por nada Não, né? Deixa pra lá Não, não Acho legal Acho que seria uma boa Falar de reality show, né? E Outros podem ser histórias, né? Histórias do passado Histórias Assim E coisas Sei lá Alguma coisa Sobre Sobre desabafos, né? De pessoas que possam desabafar Tem muita gente Que gostaria de colocar pra fora Assim Acontecimentos Traumas Na vida É E trazer isso Pra conversar Não só contar Como se fosse contando Coisas ruins Mas como superar isso Trazendo pessoas também Nesse podcast Pra falar sobre Sobre Saúde mental Sobre Algumas coisas No geral Tô soltando aqui Ao vento Mas vocês podem ter Algumas ideias melhores Que a minha E construir junto comigo Esse podcast Esses podcasts Eu quero fazer É Assim Tipo Dia de segunda Sempre vai ser tal coisa Dia de terça Sempre vai ser Aquela coisa Não que seja Tão partido assim Mas que tenha Pra que eu não fique falando A mesma coisa De segunda a sexta E eu espero Eu espero que dê certo E é nisso Que eu vou investir Agora Que eu não Realmente Eu não vou ter tempo Nenhum Pra editar vídeo Pra editar vlog Mas Quem sabe No final de semana Que eu vá Pra algum lugar E eu grave os vlogs E em algum momento Eu consiga editar Na semana E coloque num sábado Coloque um dia a mais Entre segunda a sexta Eu vou ficar fixo Com os podcasts E no final de semana Não terá vídeo Porque eu preciso viver E mesmo assim Em algum momento Do dia da semana Eu consiga editar vlogs Eu coloco no sábado E no domingo Então Eu continuaria Com os vídeos Todos os dias Então Dê a opinião de vocês Coloque aqui embaixo As ideias As sugestões Falei bastante Muita ideia Muita ideia E vamos ver O que vai dar certo Pelo menos O material Tá comprado E Tá vindo aí Vai vir aí Vou trazer muita gente famosa Tô pensando em convidar Diva Depressão Nathalie Neri A Drag Box Tudo para fazer O podcast comigo Vou mandar um convite Quem sabe Eles aceitam Até amanhã